Eu quero ser sua dançada, eu quero ser o chupador Especando sua boca, seu chupador O sabonete que te alinça abaixo do futeiro A tua átia que delisa o nosso corpo inteiro Eu quero ser sua dançada Era a noite inteira, pra esvessar durante o tempo E aqui você dormindo Eu quero ser o senhor que entra no seu quarto adentro Se acontar que bacalhinha e pedir pra ser sorrinho Quero estar na macia, já do que dos teus dedos Entrar na intimidade desses os segredos Eu quero ser a coisa boa, chupador ou comida Tudo é sua dançada Agora vamos ao senhor para falar Porque a galera vamos, entabai Tudo o que me quieras dar e o que me molestes Eu te dou todo o teu nome entre a uma mulher E mais além desse carinho que sempre me faz Imagino tantas coisas que eu sempre faz Tu és o meu dulce desanudo, um paciente fecha A bebida preferida em plato de dilema Eu sou um bem modelo, mas não tenho a ficha De manhã a tarde ou noite eu não faço dieta E esse amor é aberta e fantasia Esse sonho é uma beleza, é uma alegria A comida mais sagrada e mesmo de mi bebida Eu sei tudo em sua vida E aqui canta comigo no alcool Tudo o que sabe que Sabe dar e perdida porque Que sabe querer se apasiona porque Hoje a mulher convierte seu amor em sua vida, sua comida e bebida, ela custa perdida. E o homem que sabe querer, sabe dar e pedir a você, o melhor e acertista, o que todo é que deve entrar. Você também quer cantar.